Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se é a Scheng. Scheng, vamos falar um pouco mais sobre fundos hoje? Puxa, você que já assistiu o nosso vídeo de fundo, vamos aprofundar mais sobre estratégia de gestão de fundos. Exatamente, né Scheng? Tem duas estratégias principais. Tem estratégia passiva e estratégia ativa. Então o que é estratégia passiva, né? É uma estratégia que hoje eu soube tentar alcançar a mesma rentabilidade de um benchmark, né? Então ele vai escolher um benchmark, por exemplo, GPM, CDI, Câmbio, Ibovespa e BRX e vai montar uma carteira para que alcance o mesmo retorno. É, você sabe que tem uma medida, na verdade, que ajuda esses fundos para saber se os fundos estão realmente seguindo esses benchmarks. Chama tracking error. Então ele vai medir quanto de erro que esses fundos não conseguem bater exatamente o fundo que eles gostariam de replicar. Por exemplo, ó, estou seguindo o Ibovespa. Então quanto que a minha rentabilidade está abaixo ou acima do Ibovespa? Então eu quero exatamente o Ibovespa e não acima nem abaixo. Então o objetivo de você alcançar uma rentabilidade mais próxima do índice é você tentar replicar o índice. Então você monta a sua carteira de ativos com os mesmos índices que tem no índice ou então são as derivativas para fazer isso, né? É, olha, não quero exagerar, mas tem um livro ótimo, tem uma dissertação fantástica que é a minha mesmo, falando sobre a replicação do Ibovespa e fica na Fundação Getúlio Vargas, tá? Lá tem todos esses detalhes. Por exemplo, você falou como que eu replico. Na verdade, se você pensar a carteira teórica do Ibovespa aí composto de 50 e poucas ações, se você comprar 50 e poucas ações tem um custo de transação, de comprar, vender, é muito caro. Então o que os gestores fazem? Eles tentam usar menos ações para tentar replicar a Ibovespa com as técnicas que estão na minha tese, por exemplo. Ou seja, nem a dessas chegue também para entender melhor como funciona. Se precisar, é claro. É, só que o Fulhu dificilmente vai ter o mesmo retorno que o índice, né? Porque ele também tem alguns custos, né? Então tem taxa de administração, tem despesas, tem risco de crédito, de liquidez. Então provavelmente ele vai ter um retorno um pouco inferior ao índice. Olha, você falou bem legal, bem lembrado. Até porque tem um concorrente que também segue essa estratégia passiva, mas que tem menos custo de transação, tem administração, custo de administração, que são chamadas ETFs, Exchange Traded Funds. Então o que são ETFs? Eles são fundos negociados na Bolsa de Valores como se fossem ações. A única diferença é que esses fundos vão seguir a Ibovespa. Então se você acha que a Ibovespa vai subir, então você podia comprar essa ETF como se estivesse comprando o índice Ibovespa. Qual é a grande vantagem, então, em relação a esses fundos passivos? Como ela é negociada na Bolsa como se fosse ações? Então você consegue acompanhar a cotação cada minuto, cada segunda, então muito mais transparente. E outra vantagem é justamente taxa de administração. Como se fosse ações, então não tem taxa de administração. Ah, que bacana isso que tinha. Agora, quando a gente falou taxa de administração, a gente pensa que os fundos de administração ativa, eles têm uma taxa de administração um pouco mais alta também, porque eles vão ter lá algo só pensando em uma estratégia para poder alcançar um retorno maior do que o parâmetro. Então, a gente precisa esperar uma vez. Esse que é justamente a segunda estratégia do nosso aula de hoje, que é a estratégia ativa, que tem uma taxa de administração mais alta, mas, Cris, acho que vale a pena você falar um pouco quais são as estratégias, então, como que eles implementam essa estratégia gerindo os fundos. Geralmente, a gente vai escolher ativos para montar a carteira que tenham um retorno mais alto, mas eles podem ter um risco maior também. Então, às vezes, ele pode fazer um hedge também para se proteger um pouco, mas também ele pode ter uma estratégia de alavancagem. Então, ele vai poder usar derivativas para conseguir um retorno maior. Só que o problema é assim, né? Se você tem um retorno maior, você também tem um risco maior. E, então, essas carteiras alavancadas, elas podem, inclusive, ter perdas acima do patrimônio do fundo. É isso mesmo. Então, para esses fundos ativos, objetivos, ele não é simplesmente seguir um benchmark. Eles querem ganhar, estar acima desse fundo benchmark de forma consistente. Eles querem bater esses benchmark de forma consistente. Eu sempre quero ganhar mais do que o por exemplo. Eu não quero ganhar mais do que câmbio, mais do que taxa de juros. Então, para ganhar mais do que a proposta, tem que seguir o que você acabou de falar. De aumentar a concentração em alguns ativos que esses gestores apostam que vai ganhar dinheiro. É, então, mas por isso que é sempre bom dar uma olhada no regulamento para saber qual é a estratégia do seu fundo, né? Para saber qual é o nível de risco também que está lá. Porque, às vezes, se você é mais avesso ao risco, não é muito recomendado você pegar um fundo assim tão agressivo, mas vai apenas procurar um fundo mais passivo. Então, você tem que entender qual é o seu perfil de investidor e qual é a estratégia do fundo. É isso aí, né? Acho que é isso, né? Acho que ainda dá para entender um pouco sobre a estratégia de gestão dos fundos. Então, se vocês gostaram, curta o nosso vídeo, segue o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Não esqueça de ler minha dissecação. Tchau, tchau!